Já está escondecendo, rapaz! Vai, seu sanfone! Alô, amigos! Aqui é o Léo Léo. Aqui é o Pinheirinho. O canal vocês já conhecem. Se a moda é boa, a gente canta. E o sanfoneiro? Vai, só um recadinho. Só um recadinho antes do vídeo. Aproveite aí, você que não é inscrito. Já se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para você receber todos os novos vídeos. Deixe o seu like e vamos embora. E até o terceiro, rapaz! Vai, seu sanfone! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música